A placa logo na entrada da obra já indica obrigatório o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual. A cada ano que passa, muitas são as novidades no mercado, mas ainda existem pessoas que não usam. E isso traz graves consequências. O EPI não vai evitar que o acidente aconteça, mas ele vai evitar que o dano seja maior para o trabalhador. Porque no caso de acontecer algum acidente, ele vai ser o que vai ser mais prejudicado. Ele vai sentir os impactos. Capacete, óculos, cinto de segurança e botas. Esses são equipamentos essenciais em toda a obra. Eles ajudam a prevenir alguns acidentes. Por isso a profissão de um técnico de segurança é tão importante. É dentro de todos os segmentos, porque é o nosso trabalho que vai garantir a integridade dos demais trabalhadores. Nós temos um problema sério em Divinópolis e talvez além das nossas fronteiras também. É uma resistência muito grande do profissional ao uso do equipamento. Então isso tem que ser realmente fiscalizado pelo dono da obra, pelo engenheiro e pelas autoridades competentes. Eu acho que nós temos que olhar mesmo. Paulo é pedreiro há muitos anos. Nunca se machucou e garante que não trabalha sem os equipamentos. Tem que estar sempre usando, porque é muito perigoso, né, o serviço que a gente trabalha, principalmente quem trabalha do lado de fora aqui. Então tem que estar sempre usando o cinto de segurança, né, tem que estar travando o cinto direito, andar com cuidado em cima dos andames, sabe. Então você tem que ter muito cuidado. As novidades vão além dos EPIs. Este elevador, por exemplo, tem novos ajustes de segurança. Esta plataforma é importada. Dispensa o uso de andames, que coloca em risco a vida dos trabalhadores. Ela é totalmente automatizada, segurança 100%. É lógico que não dispensa também o uso de cinto de segurança. Ela é uma máquina elétrica, ela não polui, já é uma grande vantagem, não tem nenhuma poluição. Portanto, se você trabalha em obras, fique atento e fuja dos riscos de acidentes no trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto